E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e blacks, hoje tô aqui com o T20 e colocarei ele nas pistas, nice, já vou confirmar aqui gente, que eu tô muito invocado, porque velho, a corrida de hoje, eu acho que assim vai ser um pouco simples, até chegar, sei lá, não vai ser simples, mas eu quero dizer que Eu acho que vai ter apenas um objetivo, né, um obstáculo, melhor dizendo, que vai ser o obstáculo do tiro ao alvo, fucking, fucking extremo, então é o seguinte, vamos lá pegar aquele Todd, ó, aquele Todd, ó, geladinho, que o Lipão está, ó, supimba, satanãs, caralho, caralho, eita porra, o maluco já me rodou, meu Deus do céu, berg do céu, berg do céu, já me ferrei, não é possível gente, Não é possível que isso aconteceu comigo, não é possível que isso aconteceu comigo, mano, eu não vou falar nada não galera, que eu tô muito azarado, tô muito azarado mesmo, só tenho, eita cuzão, adeus otário, puta vida bicho, mas calma galera, que os últimos vão ser os primeiros, vocês vão ver isso daí, opa, Hum, ah, estou chegando perto dos inimigos, caralho, todo mundo já tá caindo aqui ó, puta vida bicho, já passei aqui ó, 5 pessoas, nossa, 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 tinha uma bomba ali, nossa, o que que é isso gente? Nossa, é um, tipo, hum, eu ia falar ponte, mas não é ponte não, é como se fosse um portal de bombas, olha isso, eita cuzão, bagulho monstro, não, 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 ô tio, ô tio tá atirando comigo, mano, não é possível não gente, olha isso velho, o maluco me jogou pra fora velho, eu não sei qual que foi o nome dele, mas parecia que tava escrito sign in play, Mas é fusão mesmo, entendeu, é bundão mesmo, eita nóis, eu não sei velho, como que era o nome dele, é, Stephanie eu acho que era o nome, sei lá, ok gente, tô chegando aqui, olha só o jumpzinho e, uou, odeus otários, controlei, já tô aqui na pista, já tô aqui na freeway, freeway é insano hein, insano demais, e gente, vai ser um tiro ao alvo, Que a gente vai fazer um jump, e vai precisar passar em um monte de argola, digamos assim, eu acho que é argola, não sei qual, qual que é o nome disso ali, não, nossa, que jumpzinho carpado hein filhão, que jumpzinho carpado demais, que é esse, eu já estou em nono, como que vamos, ó, tô ganhando as posições de pouco em pouco, ok, coloquei duas voltas, eu acho que foi, é, É, muito top as voltas, eu coloquei duas só, nossa senhora galera, olha o obstáculo, uou, meu deus do céu, meu deus do céu, e, nice, pega o checkpoint, nossa tem um S aqui velho, caralho, nossa tem mais um jump, tem mais um jump, olha o swing, isto, 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 nossa senhora, foi tudo calculado galera, e parti pra volta, dois baby, Que sensacional gente, gostei demais daquele jump, nossa, a gente passa bem certinho nas argolas, e dá a impressão que a gente, sei lá, vai acabar batendo naquilo, e tal, ó, dá a impressão que eu bati mesmo, então, porque a gente pega bastante altitude, né, com aquele jump, e dá a impressão mesmo que a gente vai bater no quadrado, Mas não, é, é tudo calculado bichão, bichão, é tudo calculations, tudo calculations, fiz aqui ó, ó, aqui ó, nice, deixa eu ver quem está jogando comigo, é bendida, é bendida, nossa, é tudo bendido, é tudo bendido que está jogando velho, Eu dificilmente acabo achando, sei lá, uma menina que joga aqui o GTA, mas existem velho, existem, nossa velho, esse aqui é bundão, hein, olha isso, olha, olha, olha que cuzão velho, eu vou rodar ele de propósito a guerreira velho, olha só, estou chegando, estou chegando, estou pegando o vácuo aqui, sei lá, trouxão acabou caindo sozinho, trouxão bateu sozinho, uou, isto galera, tudo calculado aqui ó, isso, Esses estantes aqui você só encontra no canal do Anulipão, oitavo, ó, estou aqui oitavando, o Guilherme está na minha frente ali, o Guilherme 145, e, pô, eu não sei qual que é a tradução do nome da corrida, eu nem traduzi, nossa, velho, nossa, tudo, é, mano, é, aqui os estantes estão, ó, pica neguinho, os estantes estão cavalos, Os estantes estão muito calibrados, nossa, velho, o Guilherme desviei por pouco, nossa, olha isso, gente, olha isso, um, dois, três e, uou, olha o último alvo, pum, já estou aqui em sétimo, estou chegando, estou chegando, Para fazer a corridinha, fazer os estantes e sambar nas inimiga, nossa, o maluco acabou caindo, eu vou chegar em sexto, não, 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 eu vou chegar em sexto, um, dois, três e... Viver e foi, olha o socão vindo, é nóis, gangue, tamo junto, que top, galera, eu estava em último no começo, né, eu fui rodado e ainda cheguei em sexto, posição top, olha o tiro ao alvo, Que monstro, galera, gostei demais, mesmo hoje desse tiro ao alvo, bastante, um tiro ao alvo bem, assim, monstruoso, e quem jogou foi o Ayrton Senna, o Ziegler, o Tia Augusto, o Gui, o Stefano, o Mikulas, o Marcelo, o Miso, o Guilherme, o Zé, o Júlio, o Mano Garça, E também o Spicer, alguma coisa do tipo, belezura, olha só, estou aqui na sexta posição, e galera, sei lá, eu ia fazer só as duas voltas nesse vídeo, mas eu mudei de ideia, eu vou fazer o RPT com apenas uma volta, e vou colocar o modo GTA, beleza, gente, então espero que vocês gostem, E não se esqueçam de clicar aqui embaixo no joinha, ó, agora, ó, explodir aqui, bater recorde de likes, que é rapidão, e o Mano Limpão já volta, mano, me esqueci, galera, me esqueci de comprar as munições, a melhor parte, né, do modo GTA, você, ó, soltar as perseguidas, assim, ó, pum, explodir tudo, velho, me esqueci, mas não tem problema não, galera, é que hoje eu vou ser limpão, eu não vou ser, su, 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 Vamos lá, uma volta, ó, olha só o maluco, tô indo me rodar aqui, ó, olha só que cuzão, olha isso, gente, olha, mano, eu não falo mais nada, puta que me pariu, gente, tô em último, Um, dois, três, a maneira passou, gente, nossa, sim, a maneira, velho, eu pego e mato o maluco desse, ó, olha, olha isso, ele explode, esse cuzão, mano, tô maluco, a maneira, minha meta vai ser só não levar em IC, porque puta vida, gente, Essa corrida é um absurdo, o Julio me explodiu, não peguei o checkpoint, o Julio é aquele que eu acabei passando, jogou uma mina, e todo mundo me roda, velho, puta que me pariu, velho, eu, 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 eu desisto, eu vou fazer só corrida modo fantasma a partir de hoje, gente, sei lá, se eu pegar as últimas cinco corridas que eu fiz, As que eu fiz em modo fantasma, me dei muito melhor do que, as que eu, eita, eita, isto, isto, boa, então, boa, já explodiu esse Julio cuzão aqui que me rodou antes, caralho, adeus, otários, só tem até, tem até uma polícia ali, velho, até me enrolei, nossa, velho, eu vi que tinha bomba, é que assim, Quando você passa, é, em cima de uma bomba, você consegue ver, aonde que ela tá, olha isso, ó, eu meio que segui o maluco, caralho, ok, já tô aqui em nono, o maluco vindo ali, ó, nossa, velho, meu Deus, mano, será que eu vou conseguir, sei lá, roubar a cena aqui ainda, ó, Hum, eu acho que eu consegui sim, ó, chego aqui, ó, o pãozinho aqui, ó, ousado, só na ousadia, e vamos lá, gente, completar, porque, literalmente, essa corrida aqui tá uma cilada, Bino, todo mundo me explodindo, Olha isso, ó. Mandei o maluco pro céu, o Mise. O fusão que tava me explodindo ali, ó. Adeus, otário. Ok, o Ayrton Senna completou em segundo. Nossa, aqui tem muita gente voando demais. Engraçado que os jumps, pelo menos, eu consegui acertar. Os jumps eu fiz bem certinho. Tem sua mina de proximidade. Bomba, tudo bem, mas mina de proximidade... É doido mesmo. Olha só, galera. Olha só, mano. Olha que bagulho top. Ó, ó. Nossa Senhora, filhote. Nossa, eu passei ele em cima da linha de chegada. Explode. Nossa, eu explodi ele de boa. Ainda se explodiu ele. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Show, galera. Ah, não, vou explodir ele de novo. Nossa, eu explodiu ele de novo, galera. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Listo. Show, galera. Bom, tamo junto. Cheguei em nono, né. Depois de ser morto milhares de vezes. E também eu explodi bastante gente hoje. Foi, ó. Pica, neguinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, já mandei o salve antes pra todo mundo. E é isso daí. Beleza, gang? Vocês são fodas demais. E essa corridinha também tava muito foda. Beleza? Embração do Lipão. Não se esqueça de estalar o joinha. Me sigam no Twitter. Arroba Lipão Gamer. E também se inscrevam aqui no canal. Beleza? Embração do Lipão. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!